Portugal declarou estado de emergência por causa do avanço do Covid-19 no país. O decreto vai até 2 de abril e pode ser renovado. Direto de Lisboa, Gabriela Mendonça. A medida afeta a liberdade, os direitos e as garantias da população. As autoridades podem proibir a circulação e a permanência de pessoas na rua, exceto em casos de acesso à saúde ou assistência a outras pessoas. Direitos dos trabalhadores estão suspensos, como as greves. Reuniões e manifestações podem ser proibidas. A circulação internacional também está suspensa. Além disso, há a proibição de celebrações religiosas e do direito de resistência às autoridades. Qualquer trabalhador pode ser obrigado a trabalhar em outro lugar, serviço ou horário. Em relação às empresas, o Estado pode requisitar qualquer serviço e definir preços, assim como encerrar ou até mudar as atividades. De Lisboa, Gabriela Mendonça para a Rede Vida.